A Bíblia não tem uma passagem do tipo assim, não jogarás na loteria, não é? Então, fica difícil a gente formular uma opinião, a não ser partindo de alguns princípios gerais. Na Bíblia, o lucro ou o sustento, ele sempre é atribuído, visto como resultado do trabalho. A pessoa se sustenta trabalhando com o suor do seu rosto, ganhando o seu pão. Também a Bíblia recomenda que nós usemos o nosso dinheiro de maneira consciente, moderada, econômica, para fazer o bem aos outros e que nós sejamos bons dispenseiros e mordomos dos recursos que Deus nos dá. Assim sendo, eu acredito que, diante destes princípios, nós não deveríamos investir ou aplicar os nossos recursos num jogo de sorte ou de azar, como é a loteria. E aquela desculpa, não, se eu ganhar eu vou dar o dismo para a igreja, não me convence, não é? Isso aí é conversa. A gente sabe que as pessoas estão procurando, na verdade, é uma desculpa para jogar. Eu, pessoalmente, sou contra. Eu acho que qualquer lucro que nós tivermos ou qualquer ganho que nós tivermos, ele deve ser, a não ser que seja um presente, alguém queira nos abençoar com uma oferta ou uma ajuda, alguma coisa. Mas, fora disso, o caminho bíblico para o seu sustento é o trabalho. Você trabalhar e, com o suor do seu rosto, você ganhar o seu pão. Por isso, não penso que loteria deveria estar no nosso cardápio de possibilidades ou de escolhas a serem feitas ou de atitudes a serem tomadas.